E aí guys, boa tarde de vir aqui decolando. Camille Top ainda funciona? Em alguns matchups sim cara, na maioria delas é bem ruim na verdade. Essa playlist? Cara, eu tô ouvindo Loft e Hip Hop no Youtube, velho. Cara, eu tô top, deixa eu ver que top que eu tô, velho. Top 7, velho, caralho, eu dropei muito, mano. Tá top 3, velho. Mano, eu só perco, cara. Caralho, velho. Meu senhor amado. O jogo aqui foi triste, velho. Sério mesmo, caralho, velho. Mano, top name é muito bosta em solo kills, sério mesmo, velho. Sim, pen 25789 é o team. Dicas pra começar a jogar de Jayce? Cara, você tem que se acostumar com o fato de que você tem 6 skills pra usar, tá ligado? Tipo, não é simples, mano. É difícil você pegar a mãe de saber usar tudo bem, entende? Cara, tá demorando muito pra achar jogo, que saco, velho. A gente tá com o Matsu. Não, cara, deixa o top pra nós, velho, humildaço. Lucian top é viável? Cara, é sim, mano. É bom. O Matsu é o 21st. Caralho, era pra ter o The Last Stand, velho. Holy fuck. Compro o loló. O nick do cara, velho. Compro o loló. Tem que olhar aqui, né? A área da jungle, porque o Minerva tá trolando. Ai, o Aiel comprou trinete normal. I am here. Silêncio, mortais. Eu estou aqui. Você acha que o time teria sido melhor no MSI? Se sim, qual? Cara, o único time que teria a chance de sair melhor no MSI era o Flamengo, velho. Único. O que era outro time do Brasil não sairia bem, velho. Recebe o loló, né? Cara, quer list? Não? Compro o loló. Para de falar esse nick, cara. Ah. Estamos hoje no Live Voice. Abre aí o TS, bora. Abre aí pra nós. Cara, deu list top, velho. Mano, porque todo mundo tá começando top. Que pegadinha é essa? Não tem entendendo também não, velho. Nossa, será que o Lissinha entrou ali, velho, no meu head? Tem essa possibilidade. Se ele entrou, paciência. Acontece. Eu não sou teu inimigo. Eu sou teu inimigo. Eu sou teu inimigo. Eu sou teu inimigo. Quente ser embora já. Cara, a Troquinha forcément é muito foda, sério. Caralho. Ele tem chefe muito pico, velho. Hypo? Ipéi, Ipéi. Hypo de referência. Nossa. Gostei. Ou ou ou! Tô aqui, ele não tem flash, né? Caita pra cá, beita o cara, cara Não tinha como beitar ele, velho Caralho, gente, deve ele, puxa aí Tô indo por trás já, cara, correndo pelo certo aqui Mano, demora pra puxar, viu? Danada Consegui parar o B dele aí, God Ele não vai da base, vai? Pô, vai Assim, a gente deve ele, velho Mas aí você tem que acertar assim, né? Fazer o grump aqui nesse meio tempo Ah, eu tenho um hack aqui, socorro Tomei, tomei, tomei Ah, o cara é bobão A gente mata ele Vou dar aquela esmaitadinha aqui Ele vai te matar aí, TicNight Ai, bizarquinho, velho Isso é suporte Ainda quero aqui, ó Aquele bagulhinho aqui, né? Bem fininho Mano, o cara tem triste esse resto, meio tadinho, mano Pouco Ansiedade de mim Ai, mano, qual é o risco desse Lee Sin ter me roubado? Ele ia die by ele, mas que... Mata não, pô, besteira Mata... Ai, a colheita não procô Meu Deus, tu tá gritando muito, velho E aí, ela não pode falar alto, não, cara? Pode, mas aí você vai me deixar sujo A gente só mata ela, pô Roguei biscoito na hora, pô Cara, que que é a voz do Márcio saindo do seu Mickey, velho? Porque... Mexe aí O microfone é bom Você tem que mexer no Mickey Threshold Calma aí, irmão, sem tempo Mata os caras aqui, mata os caras aqui É um Zed, né? Vai ser meio chato matar ele Poxa, a gente... Morreu Ah, ele morre já Chota ele aqui para mim, para mim Ah Ah, velho, que sem graça Mano, que maluco escroto, velho Descer aqui e ver a porra da pressão para o cara se matar Acontece, cara Fica triste, não Ei, tem um flash, não Que que tem, cara? Que que você tá falando? Ai, mano, tem que guardar aqui, velho Tô... Tô aloprando aqui Mano, minha carinha é muito desgrudo, velho Caralho, olha essa porra Olha, troca, você tá muito bosta com essa ult nova dele, velho Tá louco, tá muito roubado É que você não sabe dar ela Tá bom, então cai contra mim só para você vc Eu que você não mata Vc e a sua ult, porca Vou dar B aqui, velho Aquele bizinho maroto, tá ligado? Vamos correr pelo certo Running for the right Aquela corridinha Mano, vai ser difícil matar esses caras, velho Ó, eu tô pondo a cara aqui Se o Lee estiver aqui, você vem já, voado Ó Bink aqui já, tô indo Ai, tem um Lee aqui, velho, tem um Lee aqui Ele sim? Tô no Lee, Matos, prende ele Chupou Tá preso aí, velho, mata porra aí Ah, meu Deus do céu Tomei o quê dele, velho Bom Vou ganhar um suporte, né Dei a kill Transferi o buff Ah, que pra mim você roubou kill, né? Transferi o buff Corrida pelo certo Atalia, vai o Thay Uh, uh Boa Cara, que que é isso, velho? Tá mamando a água, porra Tá saindo barulho aqui, velho Mas eu não tenho paz nem bebendo água, cara Como você quer que eu beba água, cara? Pode me falar aí, porque eu não sei não Ué, bonitinho, igual uma pessoinha normal Tomaram a água certinho, sem mamar água Cara Falei, vamo dar, Matos? Tô afim Bara Deixa só eu pegar o Red aqui, né? Já que eu sou Django É Acho que é boa A gente pode fazer Aralto também e invadir o Django dele, velho Você escolhe Eu não tenho preguiça de fazer Herald, velho Eu só jogo Django Mago Django Mago é uma merda no Herald, velho Perde toda mana Caso outro Django venha, eu tô morto Ele tá dando B, ele tá dando B Não, ele tá não Tô correndo por aí Ó, a minha ult é em 7 Se eu ver o Lee aqui, você vem, viu? Cara, olha só Daí eu ulto ele Eu começo tankando quando eu começar a atacar Esse aqui tá insta, tá? Preciso acertar o Bind Ó, new aqui, new aqui Ah, não, não Matei ele, matei ele que eu revivo Matei, matei Tá, eu tô tocando Pode ir, revivo, revivo Vamo matando aqui Boa Boa Eu joguei mal ali, velho Mas... É aquilo, né? O meu mal é melhor ainda que o bom do cara Então tá de boa, velho Caralho, é bom ditado, velho Papo reto Bom ditado, eu fui desumilde, cara Na verdade Mas foi da hora o ditado Pega o First B comigo aqui Ah, não, pega aí só Pega sozinho Pega, velho E Spark eu morro, tá? Tô indo pra aí então, cara Meu Deus do céu Perdi tempo só Boa, mano Ah, mas garantei minha segurança, velho Galinha é minha Galinha não Esse bagulho aí, minhãozinho Cara, tá muito forte, vixe Death Dance Carrega nós aí, então Bora E se é time pre-made ou do... Mano, eu tô do com a El E tive a infelicidade de cair na solo kill com o Matos Esse Lucien aqui, ó Carne centro Mata, 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 mata porra, velho Tá fazendo meu dragon Se eu roubar, vai é viado Você é viado, cara Paciência, velho Deus me fez assim Ai meu Deus Boa Cara, tá Mano, eu ia falar um bagulho e esqueci, velho Ai meu Deus, socorro Ó Ó, ó o paladão Ei, tomou Te shieldei Tô descendo aí, velho Uh, quer morrer não, cara, velho Pocinha no cara ali Botei outro bind Ó Tô correndo por aí, cara Tô indo de Fórmula 1 por aí É Morgana Jungle? É Morgana Jungle, cara Será que o cara morre? Ai, morre Tá aqui Olha aqui Só um sapatinho, só um sapatinho, ó Sapatinho do Jocoringa Tá morto Ó, ó Tem um licinho ali, velho Tô indo Caralho, ó o Nortilão, velho Ô cara, tipo aqui, velho Uh, eu sou muito bom, velho Que isso, mano Que isso, mano Famoso Telepe, né Edmuff do Lep Papo reto Ai meu Deus do céu, velho Morri agora Não, não tem hoje não 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 Ai meu Deus do céu Tomei a Shuriken desse cara, velho Can't believe Acontece, né Todos nós cometemos erros Ai Boa Boa Bom É o que tá tendo Mano, que dano horroroso, velho Que eu sei que você deu nela No hitão Como assim? O dano seu Não, o dano é baixo Mas tipo É que volta toda hora, velho E me curou muito, mano É muito roubado, tá ligado? Eu vou morrer, ele quase Cuidado do meu hit Entendi, tô de bola Cara, eu vou ter pá nesse herald aí Eu quero nem saber, velho E vocês que se fodam? Faça você, eu vou jogar no red Ah, deram VG Ah, deram FF LOL Morgana jungle, né Morgana jungle? Olha essa troca estópica Morgana é o maior roubado, velho Perfect KDA Dá first pick, Morgana Eu já te falei, o que é Morgana? Quinta flex Penta flex Então, quinta é pental, né? É Mas penta é mais bonito Tá, penta flex Ai, eu tirei esse mais Haha Tchau